Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então. A grande novidade de Tapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de Tapes em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas. Localizado na Avenida Cis Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de Tapes. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Os pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494. Reformar é preciso. Projete sua casa e seus móveis do jeito que você sempre sonhou. É com a equipe Ki de Marcenaria Móveis Planejados. Orçamentos pelo telefone e WhatsApp 997229637. Atendendo Tapes e toda a região, reformando o seu lar do Cilar. Oi pessoal, aqui quem fala é o jornalista Voltaire Santos. E você já está acompanhando o nosso programa Lagoa Mais. Que hoje vai falar sobre dois eventos que marcaram a região e também a cidade de Tapes. Nós vamos dar um pulo em Sentinela do Sul para saber como foi o segundo desafio mountain bike que reuniu centenas de ciclistas aqui da cidade de Tapes. Um desafio que é protagonizado e organizado pelo professor e empresário Japur Daniel. Nós também vamos vir aqui para Tapes para mostrar para você agora os melhores momentos do campeonato gaúcho de rali regularidade 4x4 que teve a sua primeira etapa aqui em Tapes. Nós vamos mostrar e conversar com pilotos que estiveram aqui em Tapes neste importante evento aqui para o município. Eu, Voltaire Santos, convido vocês a partir de agora ficarem com as emoções, muita aventura, adrenalina e esportes radicais. A partir de agora, no nosso programa Lagoa Mais. Vamos! Motivação, superação, saúde, chope, alegria, lomba, parceria, concluir, superação, superação. Adrenalina! União! Vamos! Professor Japur, a sensação de colocar mais de 150 ciclistas em Sentinel do Sul nesse segundo desafio que tu faz pela região, saindo de Tapes e vindo agora para Sentinel do Sul. Cara, está bem legal o evento, a lagada foi agora há pouco tempo, lagou mais de 150 ciclistas, e nesse momento eles estão pedalando aí na região, subindo, descendo, muita adrenalina, e está bem legal o evento até agora, pessoal está curtindo, no parque aqui de exposição do Sentinel, tem uma galera que veio visitar, acompanhar os ciclistas, está bem legal aqui a função. Parabéns viu, Japur, muito legal o evento, e a prefeitura te apoiou aqui também, em Sentinel. Sim, sim, com certeza, agradecer à prefeitura, municipal de Sentinel, a todos os patrocinadores do evento que confiou na ideia e está nos apoiando aí, sem eles nada disso seria possível. Japur, então vamos mandar um abraço especial para o Coma Bem, Pizzaria e Lancharia, Recanto dos Sabores, do Felipe, do Pontal Tapes Hotel, Tic Tac, Agri Lima, DT Construção Civil Limitada, Kiss Torvetone, Fruteira da Roça, Única, Panther, Duda Gás, RS Veículos e Motobikes, além da prefeitura de Sentinel do Sul. Sem essa galerinha seria impossível, o apoio deles é fundamental para nós, junto com a prefeitura e a equipe, Japur e Sport Fits, trabalhando duro aí para tudo correr bem. Ricardo, tu que é um cara que tem o esporte como estilo de vida nessa tua nova vida, desde que tu decidiu cuidar dela, o que tu acha da Costa Doce com cada vez mais eventos aqui na região? Não, tá bacana, acho que tá cada vez melhorando mais, cada vez mais eventos, Japur se puxando com as corridas, com o ciclismo, eu acho que tem tudo para dar certo, onde os caras tem galinhas aumentados, né, então, acho que é isso aí, o negócio é esporte, eu depois que larguei a vida de boêmio, para cuidar da saúde. Quantos quilômetros vai fazer hoje de bike? Vou fazer 90 quilômetros. 90 quilômetros, boa prova então. Valeu. Aqui em TAPES a gente agradece a ter essa parceria da indiança, que foi o campeonato gaúcho que caiu a igualidade nesse final de semana, marcando toda uma emoção e transição. fazendo fatos como esse aqui, no momento que os carros passam aqui na lama, no banhar, numa estrada que fica aqui em TAPES, que pouca gente tem conhecimento e que hoje a gente tá levando a ver vocês como um evento que com certeza pode se tornar um calendário anual. Então, muito obrigado a toda a equipe dos tipeiros que estiver aqui, votando os setores da pilaria, porque isso realmente é muito bacana. E aí nós vamos arrepiar o pessoal, se preparem, porque o IAE ano que vem dá graduado pra acabar com eles mesmo. Então, a FURIA tá preparada, tamo correndo aqui em Santa Catarina e vai ser muito legal, com certeza. A primeira vez a turismo agora, então assim, ó, novos desafios, um monte de vontade de... tá, ir pra frente. Vamo nessa? Vamo nessa? Legenda Adriana Zanotto